No vídeo de hoje vamos aprender como cresce a manipulação incrível, utilizando poucas ferramentas e apenas essa fotografia que você está vendo. Espero que aproveite e vamos nessa. Bom galera, essa deve ser a manipulação mais rápida e também simples que você pode estar aprendendo e depois também replicando seu portfólio. Eu espero que esse vídeo não dure muito tempo, então portanto já deixe aí o seu like e deixe o seu comentário, eu agradeço muito por esse apoio. E se você quer aprender edição e manipulação de imagens e se tornar um grande profissional no mercado, então acesse agora rafaelussano.com. Lá tem toda a galeria dos meus cursos, se encontro melhor para sua carreira, tenho certeza que você não vai se arrepender e na verdade, pelo contrário, vai se enriquecer bastante, né? Mas vamos nessa então para o nosso tutorial. Hoje vamos fazer então esse efeito aqui bem interessante, bem fantasma, 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 górico, né? Que palavra confusa. E o primeiro passo aqui galera, vai ser então fazer uma seleção da nossa própria tela. Aqui eu vou utilizar a ferramenta de polígono, o Last Tool, e é interessante que você faça uma seleção aqui bem fiel, tá? Então pegando bem aqui o contorno da tela, tome cuidado com áreas muito escuras, depois você vai entender um pouco melhor sobre isso. Feita a seleção, Ctrl, Cmd, J, para a gente salvar em uma única layer, então nós temos aqui no Layer 1, essa seleção da tela. E eu vou também aproveitar e duplicar essa Layer 0, que agora a gente vai ter um certo backup, ou seja, se der alguma coisa errada aí durante o meio, ou então o final do seu arquivo, não precisa começar tudo do 0, né? Basta você deletar essa parte, aí você vai estar recomeçando então exatamente dessa parte agora. Para a gente fazer então o nosso efeito galera, nós precisamos de uma ferramenta aqui bem específica, que se chama Smooth Tool. Essa ferramenta a gente encontra ela aqui, junto com o Blur, o Sharpen e tem o Smooth. Para a gente fazer a configuração correta dela, vou deixar aqui nesse caso específico, né? O Strength, uma força dela um pouco mais alta, então 50%, 60%, 80%, depende aí do quanto que você tem o peso também, ou na mão aqui na minha digitalizadora, ou se você estiver até mesmo pelo mouse, né? Não preciso trabalhar aqui com o Angulo, o Sample All Layers também não, porque nós não temos nenhuma Layer aí única zerada, né? E o Finger Paint, eu nem sei para que ele serve, eu observei que ele é um pouco mais potente, mas não preciso também trabalhar junto com ele. Então deixa a sua ferramenta aí configurada dessa forma, ou mais ou menos parecida, né? E eu vou estar começando aqui pelo meu menino, então seleciono a Layer 0 Copy, e eu vou estar selecionando aqui, ó, essa parte iluminada do rosto dele. Então vou fazer o primeiro clique e arrastar o meu mouse até o lugar que eu desejo, mais ou menos aqui próximo da tela. Vem aqui para a parte de baixo, dou um outro clique, arrasto para frente, vem aqui no queixo dele, faço exatamente a mesma coisa. O interessante aqui do menino é que, como nós temos então toda a passagem de luz e também a combinação de cores, então já fica um efeito bem interessante, né? Aqui na tela, vocês vão observar que ela é toda branca, então a gente vai ter que trabalhar depois todas as suas combinações de cores. Aqui se você quiser reformular então esse formato, você pode trazer um pouco mais para frente também, fazendo brincadeiras aqui, quanto mais cuidado tiver, com certeza melhor vai ser o seu efeito. E se você tiver ultrapassado bastante aqui, exagerado bem, né? Então basta a gente utilizar a borracha, o E no teclado, e a gente vem então deletando somente essa parte. Lembre-se que nós fizemos então essa imagem aqui de backup, portanto, aqui atrás nós estamos observando a fotografia original. Então com o menino aqui já preenchido, né? Ou na verdade distorcido, nós vamos estar passando para a nossa parte da tela. Então seleciono a layer 1, venho na ferramenta Smooth Tool, e aqui nós precisamos tomar um certo cuidado. O interessante mesmo seria duplicar essa layer 1 várias vezes, para a gente trabalhar então a parte de cima separadamente, depois o meio, um pouco mais para baixo, até chegar na parte de baixo total da sua tela. Mas aqui eu estou com um pouco de preguiça e também, somente para ser um pouco mais curto, eu vou utilizar uma layer única. E o interessante de tomar cuidado também é que se você fizer um ajuste muito grande aqui, veja que você vai estar arrastando e distanciando então todo esse efeito da tela. Nós não queremos isso, então portanto eu vou diminuir um pouco o meu brush, e eu vou pegar mais ou menos aqui a parte da frente da tela. Veja que nós distanciamos ainda um pouquinho da tela, então basta eu clicar nessa parte e trazer para trás. Agora acabou exagerando também e passando da tela, então voltamos para a borracha, diminui o seu brush, e a gente vem teletando então somente da área que você não deseja. Então galera, aqui nós temos basicamente já o nosso efeito pronto, né? Já está bem interessante. Mas eu acredito que a gente pode ainda fazer algumas melhorias nele, trabalhar de uma forma mais interessante, principalmente nas suas cores. E os ajustes vão ser pensando praticamente aqui nessa parte da tela. Como eu disse, é uma área muito branca, não tem muito volume, nem combinações de cores, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um gradiente map. Então eu vou clicar duas vezes aqui pela minha layer, abrindo o layer style, e a gente vai aplicar o gradiente overlay, na verdade. O gradiente overlay você pode estar configurando ele também, né? Principalmente deixando a parte inicial aqui numa cor parecida da sua tela, né? Então para ela começar exatamente na mesma cor, e depois você pode ir criando outros pontos, trabalhando também as suas cores diferentes. Aqui no caso eu vou querer deixar assim mesmo, do branco, para essa cor cian. Então dou um ok, dou um outro ok, e nós já temos aqui uma combinação bem mais interessante das suas cores. Lembrando também que eu poderia ter apagado essa parte aqui da minha tela, né? Porém se eu utilizo aqui simplesmente borracha, como nós temos o gradiente overlay, ele vai estar ajustando tudo isso. Então, portanto, eu vou criar uma máscara, pego o meu brush, já está no suave, e eu venho apagando do jeito que eu quero que o gradiente se mantenha dessa forma. Antes da gente entrar no efeito final aqui das cores, eu quero fazer também um ajuste um pouco mais de texturas, dar um detalhamento um pouco maior que nessa imagem. Então para isso eu vou fazer esse ajuste com o Smoothie Tube, só que de uma forma manual, começando então com uma pintura digital. Pego uma nova layer, então eu vou pegar o meu brush, deixar ele no Harden 100%, e aqui eu posso colocar até a opacidade um pouco mais alta, 80%. E aqui eu vou fazendo pequenos formatos, vou estar utilizando minha mesa digitalizadora nessa hora, mas se você estiver com o mouse, você pode até mesmo colocar aqui o Smoothie, né? Caso não tenha uma certeza do seu traço ainda, eu coloco o Smoothie que você vai ter uma certeza ainda bem maior. Então, ó, desenhando vários traços, seguindo sempre com o formato que eu já tinha feito antes, posso trazer um pouco para o menino aqui também, posso fazer alguns no centro. Feito os nossos traços, eu volto para a ferramenta de Smoothie Tube, e aqui eu vou trabalhando então todo esse esfumaçar, né? Será que existe esse verbo? Mas criando então aqui alguns efeitos, como se estivesse reagindo ao vento, né? Do ambiente. Então a gente acaba criando mais movimento, fica muito mais interessante. Aqui ainda está muito potente, né? Então, portanto, eu pego minha borracha de novo, coloco ela com uma opacidade um pouco mais baixa, 50%. Nós vamos apagar aqui, principalmente, suas bordas, e por cima também de qualquer outra coisa que você queira estar ajustando. Assim a gente ganha um pouco mais de textura, e eu acho bem interessante também fazer esse efeito. E por fim, galera, o último ajuste de cores vai ser exatamente a aberração cromática. Então aqui nesse vídeo nós vamos ter várias dicas presentes dele, né? Para fazer aberração cromática, então eu vou somar todas as layers em uma layer única. Então aperto Ctrl, Shift e Alt e no teclado. E aqui a gente vai abrir de novo o Layer Style, clicando duas vezes na Layer. E vamos trabalhar também agora com o canal de channels, né? Então removendo qualquer uma das cores, ou até mesmo somando duas cores, né? Se tem combinações também diferentes, nós vamos estar criando, então, o efeito de aberração cromática. Então aqui no caso eu gosto de trabalhar... No caso não, na verdade quase sempre eu gosto de fazer com o canal G, mas fique livre para encontrar exatamente o seu formato, certo? Vou dar um OK aqui no Layer Style. Ainda não aconteceu nada, porque agora a gente precisa estar movendo, né? Ou para baixo, ou para cima, ou até mesmo movimentando pelo seu Free Transform Control, que eu acho mais interessante. Aqui o efeito está sendo aplicado por toda a nossa fotografia. Também não é isso que eu quero. Então eu vou criar uma máscara invertida, segurando o Alt no teclado. Pego o meu Brush, deixo ele agora com o Hardness em 0%. Muito bom lembrar disso. Diminuo um pouco o meu Opest de 40%. E agora eu venho revelando, então, esse efeito somente nas áreas que eu desejo. Um pouco aqui no menino, porém somente no efeito. Talvez um pouco aqui no chão. Pode ir identificando, então, os lugares melhores aí na sua fotografia. E agora sim, galera. Nós temos aqui o nosso efeito, então, perfeitamente aplicado. Lembre-se sempre de observar aqui com muitas poucas layers, né? E fica até mesmo uma lembrança, uma forma de a gente observar que nem sempre a gente precisa estar trabalhando com manipulações com vários efeitos, com vários elementos, né? Uma manipulação simples, ela também tem grande valor, ela também tem uma história muito bem pensada e os efeitos bem aplicados, né? Mas é isso aí, galera. Eu espero muito que você tenha gostado. Também deixado aí o seu apoio, o seu like, o seu comentário. Mas a gente se encontra, então, no próximo vídeo.